Eu olho pro altar, Jesus tá me chamando pra cear Eu sei que vou chorar, há um segredo que eu preciso confessar Sinto culpa, sinto medo, quero abrir meu coração Deixar o meu pecado, pedir o teu perdão Não vou olhar atrás, e eu sei que vou ter paz Quando ouvir Jesus dizer, filho vai, não peques mais A minha vida nesse altar irá recomeçar Minha aliança com o meu Deus não pode acabar A minha vida sem Jesus não tem razão Toma, Senhor, meu coração Na santa ceia da minha decisão Sinto culpa, sinto medo, quero abrir meu coração Deixar o meu pecado, pedir o teu perdão Não vou olhar atrás, e eu sei que vou ter paz Quando ouvir Jesus dizer, filho vai, não peques mais A minha vida nesse altar irá recomeçar Minha aliança com o meu Deus não tem razão A minha vida sem Jesus não tem razão Toma, Senhor, que me prepara para a santa ceia Da decisão Da decisão